José Gonçalves Berigo, há muitos anos morador de Altaraguaia. Positivo. O que você acha da nossa cidade? Está progredindo? Está, né? Agora hoje é dia 19 de dezembro de 2014, né? Positivo. Você mora aqui há quanto tempo? A vida toda, né? Nascido e criado em Altaraguaia. Nascido e criado em Altaraguaia. Aqui tinha muito brejo, né? Antigamente, né? Era puro olaria aqui no centro da cidade. Eu moro ali na rua do Aquino Corrêa, perto ali. Ali era só olaria, né? Era, né? Era, só olaria. Sabe que é por isso que o asfalto não aguenta? Positivo. É, só olaria, depois fizeram até em todo lugar, né? Passa carreira. Passa e estoura. Estoura. Era tudo olaria ali embaixo. Certo, aqui próximo dessa rádio aqui, da Rádio Aurora. Você lembra de alguma coisa aqui? Pedro Lima. Esse pé de manga é velho, hein? Uns 80 anos, André, que tem esse pé de manga. É, eu vi, eu tive a capacidade de... Uma senhora esse dia falou que esse pé de manga é mais velho que ela, pouquinho. Ela tá com 83, ela falou, é uns 80. Mas você não sai de Alto Araguaia, não, né? Não, sempre, toda vida aqui. É muito bom, né? As pessoas falam daqui, voltam, mudam, mas é gostoso, né? Todos que vai, volta, André, vende o que tem, depois volta desapontado, André, o que eu tenho que dizer pra você. Volta desapontado, porque, igual você falou, aqui que é lugar de pessoas viverem. Então, eu nasci em Rondonópolis, mas em 1975, a gente foi para a Guainha e tal, em 89 eu mudei pra cá e não saí daqui nunca mais. É bom demais, André. É bom, André. Eu me sinto como se eu tivesse nascido aqui. Mas aqui que é bom, André. É bom, né? Lugar excelente. Trabalhar na rádio, as pessoas, pessoas legais, né? Claro que tem aquelas pessoas falsas, mas a maioria é pessoa legal, né? É, claro. Tá certo, você tá morando na Vila Aeroporto? Vila Aeroporto. Há muito tempo, né? Há muito tempo. O que você tá achando aí do nosso prefeito? O quarto mandato dele, né? O quarto mandato do Maia Neto, né? Bom, né, André? Bom demais, né? Tá fazendo muita coisa, tem muita construção. Realmente é muito bom, né? Agora, eles que não vai ser candidato, não, hein? Será que quem vai ser candidato no lugar dele, hein? No meu ponto de vista, vai ser a Marta ou, se não, o filho dele, o Silvinho. A Marta ou o filho dele? É, já vi, já vi. Eu tô conversando aí na rua. Mas você não veio falar que vai ser, talvez, a Silvinha? É, a sobrinha quer dizer. A Silvinha, isso mesmo, André. Positivo, isso mesmo. A Silvinha. É um dos dois. A Silvinha ou a Marta. Mas você vota neles? Voto. No Smiley você vota, né? Voto. Beleza, então. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Alô. E esse canivete aí? Esse canivete aqui. Chupa manga, né? É, chupa manga, né? Não é de outra coisa, não. Tá certo. Não é pra outra coisa, não. Tá certo? Tá certo?